Olá, eu sou o Rangel Adênio, falando de Feira de Santana na Bahia, a princesa do sertão. Em nosso vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer a reaplicação do adubo na sua rosa do deserto. Roda a vinheta e vamos lá! Eu quero mostrar para vocês as diferenças entre a adubação foliar e a adubação de solo, onde elas podem se complementar e por que eu utilizo as duas. Eu vou estar explicando. A nutrição foliar, o Kit Angel Nutrição Total, que muitos de vocês já usam, já conhecem e sabem do efeito na planta, ele age muito rápido. Você aplica aqui e a planta já começa a ter uma evolução. Meia hora depois você já vê a planta com outra aparência. Então é uma aplicação que tem que ser semanal, precisa ser semanal. Aqui tem tudo que sua planta precisa, de A a Z, tudo, de macro e micronutriente. Só que existem períodos em nossa vida que a gente sabe que a gente tem compromissos que terminam não tendo como fazer naquela semana ou algumas semanas se passam e a gente não consegue estar fazendo a aplicação desses nutrientes. Você fazendo a aplicação certinha, semanal do Kit Angel, você não precisa se preocupar com a adubação. Colocar nada mais, você vai ter tudo. Mas aqui, o que é que eu faço a adubação de solo? Com o replantio e o Angel Coach. Por que muitas vezes eu não tenho como fazer a aplicação do Kit. Na verdade, a gente, depois do Garden, está dando muita atenção, lá o Garden, a gente está implantando. Realmente saiu do zero, né? Então toda a atenção a gente tem dado lá. E as plantas daqui de casa terminaram ficando esquecidas. O adubo de solo acabou, né? Você vê que as bolinhas estão todas vazias. Não vai dar para você ver. Mas quando você aperta essas bolinhas aqui, que ela quebra é porque não tem nada mais dentro. E também a aplicação do Kit a gente não tem feito. Todo dia é hoje, é amanhã. É aquela velha história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente sabe o que tem que fazer, tem os produtos para fazer, mas chega muito cansado. Dá muito gás lá no Garden, né? E chega aqui, plantas como essa aqui, que é uma matriz, estão ficando sem nutrição. Aí você já começa a ver a planta já não tem mais a mesma coloração de folha. Já não desenvolve tão rápido. Já começa a dar aquela estagnada, vamos dizer assim. O que é que você pode fazer? Geralmente a indicação que se faz, né? Todo mundo fala, é replantar. Ah, seu substrato está pobre. Seu substrato não tem mais nutrientes. O que é que vai fazer? Replantar. É a opção desejável? É. Mas nem sempre você quer ou você pode replantar. O que é que acontece? Seu substrato está com salinização alta, se tiver, replante. Mas se não é o caso do substrato ter uma salinização alta, né? O excesso de adurbação, você pode fazer a reposição de outra maneira. Como eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, né? Você desplanta, né? Você vê que geralmente o substrato dá uma baixada, né? Aqui você pode até tirar aqui por cima depois, né? Essa parte de cima. Então, você retira o torrão, né? Eu já dei uma soltada aqui antes. Você retira o torrão, ó. Né? Dá uma quebrada na parte de baixo aqui, ó. Retira um pouquinho, tá? Ok. Retira esse substrato velho. Ó, com cuidadinho, né? Sem muita afobação. Retira todo o restante aqui da parte de baixo. Vem com esse substrato novo. Faz uma camada na parte de baixo. Fez uma camada. Não precisa ser muito larga, né? Vem com um adubo, né? Que eu replantio, misturo os dois nessa fase. Na fase da planta mais nova, eu faço só o replantio. Porque eu gosto de reforçar o fósforo, né? O replantio tem bastante fósforo. Tem um fósforo alto. É o que eu vou mostrar pra vocês aí. Coloquei, tá vendo? E agora eu venho com o pote. Vou botar uma camada de pote. Antigamente, eu colocava diversas camadas dos adubos, né? Nesses potes mais fundos. Hoje eu não faço mais isso. Porque eu notei que quando você faz várias camadas de adubação no pote, você termina dificultando o enraizamento, né? A planta, vamos dizer, você colocou aqui, como eu fazia, uma camada embaixo. Como essa aqui. Colocava uma camada mais no meio e um pouquinho mais em cima. A planta começou a emitir raiz e encontrou a adubo, ela vai parar por ali. Então, ela não vai emitir raízes como a gente gostaria. Como a gente desejaria que a planta emitisse as raízes, né? Então, eu venho com mais uma camada aqui de substrato. Olha só. Coloquei mais uma camada de substrato. Vou tirar mais uma pepezinha de nada desse substrato antigo. Tirei aqui. Ok? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer a medida aqui no olhômetro. Se precisar, eu tiro também um pouquinho da parte de cima, né? Venho com um torrão de substrato, ó. Retorno para o lugar. Tomo um banho aqui de substrato, né? Olha só. Retiro aqui um pouquinho. Espalho, né? E pronto. A planta está adubada novamente. De substrato, né? A adubação de substrato. Vou dar uma colocadinha aqui para não ficar a raiz exposta, né? Pronto. A adubação feita, né? De maneira simplificada, de maneira prática, sem você precisar desplantar a sua rosa do deserto. É como eu falei, se tiver salinização no substrato, excesso de adubos, né? Em algum momento, você passou da mão os adubos, aí tudo bem. É necessário o replantio. Mas, se não for o caso, se for muita planta que eu tenho para fazer, todas serão feitas assim agora, né? De uma por uma. A gente vai fazendo, fazendo aos pouquinhos até concluir. Vou mostrar mais uma para vocês aqui. Vamos fazer aqui na segunda planta. Essa aqui é uma R01. A anterior foi uma Red Cup. Passou para você a imagem, mas eu não tinha falado. Chegava até quentinha, ela estava no sol. Qual é a vantagem desse procedimento aqui de replantio? É que você não precisa deixar a planta fora do substrato por um tempo para secar e tudo mais ali, né? Você já faz direto e você já ganha tempo, né? É outra planta também que não está com excesso de adubação, né? Não deu salinização no solo, na verdade. O que deu aqui foi ausência de nutrição, né? Por conta dos meus afazeres, né? Volto a repetir. Se você estiver fazendo uso do quente, anja ou nutrição total, semanalmente, que é uma vez na semana, prático de fazer, né? Você não precisa nem de adubação de solo. Aqui eu gosto de deixar adubação no solo por conta dessas falhas, né? Como eu tenho muita coisa para fazer lá, aí termino muitas vezes falhando nessa questão da adubação. E aí eu deixo para fazer uma troca de substrato quando eu for fazer também levantamento de caldex, né? Isso aqui é só uma opção. Não estou dizendo que você não vá ou não possa fazer o replantio, não. Troca o substrato, se você puder, show, ótimo. Melhor ainda para a planta, né? Se você tem um tempo, se não são muitas plantas, a gente aqui no momento não vai poder desplantar essas plantas. Aí vem aqui, ó, com um pote, tá vendo? Um pouquinho de pote e um pouquinho de replantio, tá? Você encontra no site do Rangeladênio, tá passando aqui embaixo, né? O nosso site, você encontra lá essa adubação, encontra o kit, né? No olhômetro. Aqui é um pote 30, que eu já sei no olho o que é que dá certo e o que é que não dá. A quantidade, né? Como falei para vocês, não faço por camada, mas sempre faço adubação na parte de baixo. Você pode também misturar junto com o substrato. É uma opção, sim, dá certo, dá, legal também. Mas eu gosto de fazer assim, porque aí eu sei o que cada vaso está recebendo de adubação, né? Olha só, tá vendo? Vou botar mais uma camadinha aqui, que sai bastante substrato ali. Pelo menos na minha conta de cabeça está dando isso. Vocês notam que é uma planta madura, né? Se ficar a planta saindo em cima, eu faço um... Ah, eu vou até fazer isso agora para vocês. Vou botar mais substrato aqui, que eu vou fazer um falso levantamento de caldez. Pronto. Mais uma técnica que dá para fazer aqui nessa mesma planta, tá? Olha só. Botei mais substrato. Deixa eu ver quanto é que eu quero levantar. Deixa eu ir aqui. Vou fazer mais um pouquinho. Vou botar mais substrato ainda. Então você pode fazer já um falso levantamento. Nessa planta aqui eu achei interessante, porque ela já está bem desenvolvida aqui, o caldez, tá? Então, um cavalo de respeito, né? A gente tem alguns desses aqui, ó. Eu substrato aqui, ó. Velho, isso aí vai ser descartado, né? Então eu já vou fazer aqui, ó. Antes de colocar, eu já vou dar uma quebrada nesse tornão aqui, ó. Com cuidado. Você vem aqui, ó, com bastante cautela, né? Quebra alguma coisa. O bichinho queria entrar no olho aqui. Não sei que bicho queria esse, mas está valendo. Olha só que beleza. Pronto. Deixa eu botar o torrão aqui. Olha que beleza. Já dei uma pré-levantada de caldez, tá? Vou dar uma quebrada aqui, ó. E aí você vai quebrando aqui, ó. Vou limpar aqui para centrar nessa raça. Você vai quebrando aqui o torrão, ó. Isso já vai virando um levantamento de caldez. Olha como vai aparecendo a parte amarela. Dava para levantar mais aqui? Dava. Eu poderia levantar mais. E acho que vou fazer isso. Vou tirar isso aqui para botar um substrato novo. Olha só. Olha como dá para fazer o levantamento sem precisar necessariamente desplantar, deixar aqueles dias descansando. Olha só. Olha que beleza. Olha como levantei bastante agora. Vou quedar o torrão devagarinho. Mas tem o seguinte aqui, viu, gente? Mesmo a gente não desplantando, aqui eu vou deixar um dia sem receber água, tá? Vou tirar da chuva que está chovendo esses dias e vou deixar sem receber água, né? Porque a gente está mexendo aqui nessas raízes de cima. Mas não vai ter muito... É mais essa questão das raízes aqui de baixo, porque essas aqui de cima, de qualquer forma, a gente vai limpar, né? Vou estar limpando essas raízes aqui de cima. Essas aqui não vão afetar muito, não, né? Porque não vão estar em contato com o substrato, né? Se for ser cortado, eu vou deixando do lado de fora aqui, tá vendo? E já vai posicionando. Olha que interessante. No meio do caminhão, resolvi fazer um falso levantamento, né? Que é um levantamento também, né? E já deixou mais espaço embaixo para que essa planta se desenvolva, né? Vai se desenvolver formando novas raízes que vão gerar novos levantamentos, né? Olha aqui que beleza! Que show! Fantastamente! Aqui fica feio agora, né? Porque as raízes ainda estão expostas, né? E aqui, dependendo da própria emolhação, vai lavando isso aqui, ó. Essas... É... Essa terra, né? Que vai ficando exposta aqui. Vai lavando as raízes. E retirando a terra que está aqui. Ó, pressionadinha para ela ficar aqui. Mas olha só. Já passou aqui por um levantamento de três dedos. A gente não ia fazer levantamento, terminou fazendo. Olha, risco mínimo aqui para a planta. Risco de acordecimento mínimo. Tá? Praticamente nulo. Zero. Olha as raízes como ficaram. Todas aqui de fora. Tive o cuidado de deixar todas as que serão cortadas lá de fora. Não vou cortar agora, né? Porque... É... Vou deixar ela secar agora esses dias aqui. Não vou colocar água. Vou... Vou completar aqui. Depois eu vou molhar sem retirar essas raízes ainda. Ah, mas fica feio. Não tem problema não. É fácil. Todo mundo passa pelo processo de ficar feio para ficar bonito, né? Você vai no salão, bota aquele monte de trem no cabelo e tal. Ali naquela hora não está legal. Mas depois o resultado fica bacana. Pronto. Está feita. o levantamento, né? O falso levantamento com a adubação. Então... Dica aí do Rangel Adênio. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado das dicas. Se fez sentido para você, compartilhe com um amigo que gosta de rosa do deserto também. Você vai poder ajudar o seu amigo também a cuidar melhor da rosa do deserto dele. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, né? A gente sempre pede. Isso dá relevância ao canal e você fica sempre bem informado, né? Sobre o mundo das rosas do deserto. Todas as sextas-feiras a gente coloca um vídeo no canal às 18 horas e fazemos todas as quartas-feiras uma live, né? Onde a gente debate sobre algum determinado tema. Então, forte abraço e fiquem com Deus! Música 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 Legenda Adriana Zanotto